Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo seja bem-vindos aqui no canal e olha só nesse vídeo aqui quero mostrar para você cinco plataformas EA que você com certeza vai conhecer agora e se você já conhece legal comenta na descrição do vídeo já conhecia se você não conhece com certeza você vai salvar nos seus favoritos aí porque com certeza ali na frente em qualquer momento você vai acabar abrindo site vai usar ele tá então vamos lá mostrar para você é quais são esses cinco sites dia aí que você vai conhecer agora aí e espero que você claro goste né antes disso eu sou osmar cola me segue aqui no Instagram também siga lá no Instagram tá lá sempre tô sempre postando dicas informações coisas legais sempre nos stories feed tudo mais lá então já pode acompanhar meu trabalho trabalho por lá também e não posso deixar de fazer o convite para você aqui quero convidar você entrar aqui fazer parte dessa comunidade aqui se inscrevendo no canal clica embaixo se inscreve no canal só não esquece de tirar as notificações não você acaba não recebendo os vídeos novos que aqui sai no canal tá agora sim vamos para a tela quero mostrar para você quais são esses sites que podem te ajudar aí agora e logo mais no futuro tá vamos lá vou começar por esse aqui ó Shaker aí ponto tá então esse aqui é um site que fotografias e produtos premium você cria com ele tá vou falando aqui o que mais ou menos consegue fazer ilustrações diversas tá renderizações arquitetônicas ultra realistas artes de anime vibrantes e únicas fotografias fotografia de de retrato realista vou dar vou abrir aqui um pouquinho para vocês dar uma olhada e olha aqui ó pode ser se você tiver discord ele pode entrar pelo discord ou Google vou entrar pelo Google e lembrando pessoal isso que eu não vi um 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 vídeo falando como usar tá é só demonstrativo de fazer sobre para você um preview de cada uma dessas ferramentas aqui tá então olha só aqui ele já pede aqui o show está para colocar em português aqui o que melhor te descreve que eu não design gráfico outros é muito idiota tá outros e continue descrevo então vai aqui mesmo fotos filmes total escolher qualquer um aqui tá então você já tá vendo aqui na prática como fazer isso aqui e tudo tá 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 aí esse é legal pode ser filmes também então olha que bacana aqui ó tá 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 você já tem aqui alguns exemplos eu acredito que seja que exemplos ó é se eu clicar aqui ó e olha que legal essa a prática uma modelo aqui rodar modelo vamos ver as configurações né você pode subir a imagem e tal é estranho não apareceu aqui ela enfim voltamos você pode baixar a imagem como mostra aqui tem outras aqui deixa eu ver se uma coisa aqui não tem eu achei que tinha pronto de comando aqui mas não tem então é isso aí mesmo tem aqui a opção de criar é isso aí como eu já falei reforçar em tudo o vídeo é mostrar o que a ferramenta pode fazer tá gerador de a expiração tá 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 vocês entenderem deixa eu fechar aqui também vamos vir aqui novamente vamos voltar, então olha só aqui, expiração, aqui é o início, né, gerador de ar, olha as imagens, tudo o que tem aqui, né, mais ou menos é sobre o que eu marquei no início lá, então ele me colocou aqui, né, olha essas imagens, tipo isso aqui é legal, isso também é muito massa, essas imagens são bem legais que você pode estar buscando aqui depois, pegando por aqui, olha aqui, expirações, olha isso, e aí se eu, depois, vamos fazer um videozinho mais específico, mostrando como que você usa, aumenta a ferramenta, mas acredito que é só aqui, ó, criar, né, vai clicar aqui em criar, criar modelo, criar uma imagem, a Arás, solta uma imagem aqui, título, tal, 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 descrição, publicar, específico seu tipo de imagem, e aqui se eu quero criar um modelo, insira o nome do modelo, tá como se fosse você criar aqui uma, um modelo, né, um financiador digital, talvez, né, enfim, esse site promete aqui ser shaker, bem bacana aqui, hein, olha, você pode ver que ele é bem legal, bem legal mesmo, eu vou me dar uma, me permitir dar uma averiguada e ver, estudar um pouco melhor sobre esse site aqui, e vou trazer um video específico somente sobre o shaker, tá, vamos lá, vamos lá pro próximo então, pessoal, o próximo é esse aqui, ó, esse aqui é show de bola, pessoal, esse aqui, pessoal, é muito, é sensacional, porque você consegue criar anúncios com um clique, ou seja, é na estratégia, gerador de conteúdo, tá, obtém anúncios de texto, ideias para estratégia, conteúdo, as palavras-chave, tal, 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 para seu produto, conteúdo, então, ou seja, você vai colocar a URL da tua página aqui, simplesmente isso, e vai clicar em obter resultado, ele vai criar para ti, praticamente, todo o anúncio, aí, para que você faça um anúncio aí, que você pode estar utilizando aí, tanto para Facebook Ads, Google Ads, tá, então, é um site excepcional esse daqui, tá, esse site aqui, tá, com certeza, dentro da nossa área de membros lá do, do subindo vendas, né, ao método subindo vendas, e lá dentro, claro, que a gente explica bem direitinho, como você usar isso aqui, para usar, para criar campanhas, criar anúncios, tudo com inteligência artificial, a gente tem focado muito em atualizações, dentro do curso com inteligência artificial. Próximo aqui, então, pessoal, é esse aqui, ó, tá, que é o gting.ai, tá, então, aqui você pode estar, vamos traduzir, né, sempre bom, vamos ver se muda aqui, então, aqui, você vai colocar aqui, ó, para criar um template, né, aqui um template, não, um prompt, que você coloca aqui, por exemplo, acho que aqui não vai mudar mesmo, e você coloca aqui, ó, por exemplo, cria uma imagem de uma mulher loira bebendo whisky, bebendo whisky, não, né, vou colocar, a mulher andando, andando na praia, tá, mais legal, aí aqui pode deixar normal, tal, negativo é coisas que você não quer que coloque, né, que não quer que a imagem tenha, por isso, não precisa mexer nada, simplesmente clica aqui, claro que você tem que estar logado com a tua conta do Google, conta logada, olha aqui, ó, vamos criar agora essa imagem aqui, ó, então, cria uma mulher, uma imagem de uma mulher loira linda andando na praia, ele vai criar aqui agora, ó, já tinha feito uns testezinhos aqui, ó, então, ele cria umas imagens bem legais, e aqui está o resultado do que a gente pediu, é, saiu meio que estranho aqui, claro que eu poderia agora pedir para ele criar uma nova, né, então, né, mas saiu um pouco deformado aqui, um pouco estranho, né, é, essa não ia passar, mas, assim, do corpo, o resto da imagem ficou bem bacana, eu poderia, claro, pedir para ele criar novamente, essa daqui a gente poderia excluir, não, ficou legal, vamos criar uma outra, mas você já entendeu que é a capacidade que a ferramenta tem de criar, né, que ela realmente consegue criar o que você precisa aqui, tá, gting.ai é um novo site aqui para você criar, então, aí, várias coisas, inclusive aqui, imagens aqui para você, essa aqui ficou mais tranquilinha, ó, só que não é loira, né, então, tem que ir ajustando, né, tá, aí você encontrar, aí você pode baixar a imagem aqui, ó, mas você vai ter que ir ajustando, né, é, eu acho que o melhor mecanismo, melhor forma é colocar em inglês aqui, tá, em inglês, o prompt, aí sim ele vai funcionar 100%, tá, então, vamos lá, próximo aqui, o próximo já, vamos lá, próximo site, então, esse site aqui é só fazer um ajustezinhos aqui, como eu citei, e pronto, é show de bola, vamos lá, próximo, então, aqui, finalizando esse daí, vamos para o Adobe, né, o site da Adobe aqui, que é um, também, um criador de imagens muito legal, aí, que cria imagens sensacionais, olha o modelo das imagens que ele cria aqui, ó, é show de bola, olha a qualidade das imagens que você pode ter com esse site aqui, ó, Firefly, tá, então, olha só, e um site bem simples, onde você só, simplesmente, coloca aqui, ó, como tá escrevendo aqui, ó, coloca aqui, um, o que tu quer, clica em gerar, e a imagem já vai ser gerada aqui, claro que, não precisa estar logado com a tua conta aí, tá, então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar aqui, eu vou pegar o prompt, aqui, desse anterior, que a gente tava, tinha colocado aqui, ó, vou pegar esse aqui, aí, eu vou copiar ele aqui, ó, CTRL C, e vou colocar aqui, ó, CTRL V, e vamos ver o que que vai dar aqui, ó, eu não sei se ele vai pedir pra, pra logar aqui com a conta, mas, enfim, acho que ele já vai gerar, então, é bem bacana esse site aqui também, porque ele é bem simples, olha que legal isso, olha aqui, ó, Ah, ele criou certinho, ó, são quatro imagens, e as quatro, cara, ele criou com uma loira na praia, show de bola, olha, olha só, já, eu já escolheria esse aqui pra usar, foi melhor do que esse aqui, esse aqui a gente precisaria fazer uns ajustes, e esse aqui, caramba, olha aí, ó, criou sensacionalmente, olha, você pode estar colocando uma referência também, ó, referência, você pode subir uma imagem aqui, ó, tá, ó, navegar na galeria, adiciona uma referência pra ele criar algo parecido com aquilo também que você deseja, tá, ó, estilo visual, é, referência aqui embaixo também, ó, aqui, efeitos, então poderia estar colocando todos, aqui tá marcado como popular, né, então aqui, se eu deixar marcado esse aqui, ó, já ficaria, tipo, um outro tipo de imagem, tá, ó, iluminação, ajuste, você tem uns ajustes aqui, pode fazer também, ó, arte digital, vamos dar uma olhada nesse, vou dar, vou fazer um teste aqui, ó, por exemplo aqui, ó, referência, tipo isso aqui, ó, ó, então eu vou pedir pra ele gerar aqui, com esse, esse estilo aqui, ó, ó, referência de estilo, esse, esse, nesse tom aqui, ó, olha, vamos ver a mudança que vai acontecer, você viu como tava aqui, né, vamos ver aqui agora a alteração, é, aqui, pessoal, ele já não ficou tão legal, ele tá usando uma referência de estilo, né, aqui não ficou legal, aqui não tem nada a ver, aqui tá na praia, meu cabelo escuro, não, eu não gostei dessa referência, teria que ser uma referência legal, aqui você pode ver um estilo, isso aqui, por exemplo, vamos ver agora, mas você consegue também ter a proporção, então você consegue colocar aqui, ó, quadrado, retrato, paisagem, né, você pode tá criando imagem de qualquer estilo, aqui também tem um, o três, o dois, pra você testar, olha aí, ó, é mais estilo um desenho, né, assim, né, e se você, agora, fiquei até curioso, eu vou até, vim aqui, eu quero ver aqui, ó, no dois, tá, quero ver aqui, se faz imagem dois, gerar, última vez aqui, pessoal, e aí passamos pro próximo, né, aqui, mas é só pra nós ver, a qualidade desse site, mas eu gostei realmente desse aqui, só errou naquela que a gente colocou aqui como a referência, né, lá no mais, aqui, ó, sai em formatos mais desenhos, daí, né, então aqui, três é mais, mais estilo real, o modelo, né, aqui nós temos aqui o tipo de conteúdo, composições, efeitos, estilos, bom, pessoal, vou deixar pra vocês, se você gostou da imagem, você pode clicar aqui em baixar, tá, show de bola, vamos lá pra próxima, então, o próximo é esse site aqui, o edra.com, tá, site show de bola também, e esse aqui, ele faz o que? Ele simplesmente faz você criar uma imagem que fala, é simplesmente isso, você vai colocar aqui um prompt aqui, está gostando deste vídeo, já se inscreva no canal, tá, eu escolho uma voz, vou pegar aqui, deixa eu ver, Alice mesmo, só pra teste, né, pessoal, posso pegar aqui uma imagem, olha aqui, já tem algumas imagens, você escolhe uma imagem, eu vou colocar essa aqui, não sei se vai dar certo aqui, mas enfim, olha só, essa aqui, e aí, pessoal, você clica aqui em gerar vídeo, tá, então, ele gera imagem em vídeo, olha aqui, vamos ver, vamos ver o que vai sair aqui, ah, mas nada a ver, peraí, fiz, fiz errado aqui, colocando uma voz masculina, feminina aqui, com a minha imagem, não vai ficar legal, mas enfim, só pra teste, mas eu vou mudar, não vai do Jorge, não vai do Jorge, não vai do Jorge, eu clico em gerar de novo, você pode importar áudio também aqui dentro, se você tem uma gravação de áudio, tá, tá, você pode também buscar um estilo, você pode também pegar uma referência de imagem, jogar aqui dentro, criar algo similar, pra falar, tá, você pode buscar outra, qualquer imagem, pra fazer falar, então, aqui, tá gerando, esse aqui, seria provavelmente aquele que eu criei, está gostando deste vídeo, olha aí, mas eu vou deixar, vou até deletar, eu vou deixar esse aqui, pra vocês visualizar, tá, tá quase 90%, já vamos visualizar aqui, é um site, muito bom, que você com certeza vai colocar lá nos seus favoritos, olha aí, está gostando deste vídeo, já se inscreva no canal, claro que eu fiquei com o dedo assim, parado e tal, mas se eu colocasse uma imagem, reta, por exemplo, que nem essa aqui, vou mostrar aqui pra vocês, esse aqui, dá só uma olhada, no que essa ferramenta de inteligência artificial pode fazer, olha aí, então fica assim, mais ou menos, coloca uma imagem aqui, o que tu quer que a tua imagem vai falar, coloca aqui, e pronto, clica em girei nesse vídeo, pronto, e vai clicar, e aí você clica aqui, vai baixar teu vídeo, se você aprovou, gostou, tá, olha aqui, tem esses aqui também, olha aqui que legal, olhe, tudo bem, se você ama marketing digital, e quer aprender estratégias incríveis, para aumentar suas vendas, e turbinar seus negócios, já segue o Osmar Cola, vem comigo, e fique por dentro, de todas as dicas, e novidades, para dominar o marketing, e crescer online, beijinho a todos, olha isso aí, cara, tá, então, mais um site aqui, que é bem interessante, e você, com certeza aí, ter aí, guardadinho, tá, vamos lá para o próximo, o app, eitx studio, tá, não sei se vocês conhecem, vou clicar aqui, para abrir ele aqui, mas também, é um criador de imagem, tá, você pode estar colocando aqui, vou colocar ali, para traduzir aqui, nós entendermos bem, ó, comece do zero, novo projeto em branco, tal, clica aqui então, você vai colocar aqui, o nome do teu projeto, vai colocar aqui, o estilo, ó, estilo de vídeo, também transforma a imagem, em um vídeo aqui, você pode estar criando aqui, tá, então, por exemplo, vou pegar aqui, ela está aqui, um estilo de referência, vou pegar esse aqui mesmo, nome, teste, inspiração, letro, corajoso e tal, você pode estar colocando, esses exemplos aqui, de como você quer, adicionar, clica aqui, começar, vamos ver aqui, tá, 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 estilo de cenas, editor de imagem, pronto, agora você clica em gerar o vídeo, criou quatro, aqui vai criar, vamos ver, é outro, é outro que tu coloca aqui, o LTX Studio, é outro que você coloca imagem, e aí, ele vai gerar um vídeo, agora é só, tenho que saber, aqui temos o elenco, trilha sonora, narração, aqui, ó, vamos ver aqui o gerar, ah tá, é porque está em português, daí eles não trabalham direito, quando está em português, mas veja bem aqui a ideia, vamos ver aqui, você pode criar filmes, tá, você pode estar criando até filmes, nesse site aqui, você pode criar filmes, vamos ver aqui, vamos ver aqui, o louco, nossa, mas modificou tudo aqui, é, esse aqui ficou muito estranho, não gostei nada não, eu vou deletar, mas enfim, é o que você sabe, que você vai conseguir criar aqui com ele, tá, vou dar um exemplo disso aqui, por exemplo, esse aqui eu vou tirar, que eu não gostei nada disso aqui, agora esse aqui, ó, eu pedi para ele criar um filme, tá, então foi criado aqui um filme, baseado no filme Dragão Branco, Grande Dragão Branco, então ele criou todas as cenas, olha aqui, tá, criou todas as cenas aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vou colocar para rodar aqui um aqui, para vocês visualizar, vamos ver aqui, generate o vídeo, daí tem aqui a história, Frank Dux, tal, né, todos os cenários, todas as imagens, você pode, aqui você cria filmes, tá, com esse, ele junta tudo aqui, cria vários cenários, depois você, quando você for baixar, ele vai juntar tudo, todas as imagens, olha, é muita coisa, ó, olha aqui, tem muita coisa, tá, então olha aqui, ó, vamos voltar aqui nesse aqui, só para mostrar para vocês, olha aí, olha aí, olha aí, são imagens que ele vai criando aqui, tá, automaticamente aqui, para vocês visualizar, olha aqui, é, está bastante falhado aqui, né, não estava, mas agora está, está tendo muita falha, com a inteligência artificial, esse site estava bem legal, mas agora, pelo que eu estou vendo, as imagens aqui, está ruim, mas é, a ideia aqui, pessoal, é criar um, você pode criar aqui, é, filmes, tá, você pode criar, uns novos filmes aqui, ainda tem esse aqui, aqui, mas está louco, não quer sair daqui agora, né, então basta você clicar aqui, aí você coloca o nome aqui, do teu projeto, cinema, né, e coloca aqui, uma inspiração e tal, e dá um, vai dar um start, é bem fácil aí, tá, você pode também estar usando aqui, prontos já prontos, tá, você coloca aqui, traduzir, para você entender, ó, começa com um script, começa com uma ideia, então você clica aqui, coloca aqui, descreva sua ideia de filme, ou sinopse, então você coloca aqui, todo, tudo que tu quer que seja, ó, esse filme é sobre, tudo que tu quer que seja, feito o filme, descreve teu filme, todo aqui, vai colocando próximo, próximo, até que ele cria, o filme para você, tá, então aqui, ó, use esse aqui, ó, começar uma ideia, beleza, então, show de bola, vamos lá, próximo, bom, bom pessoal, aquele lá, seria o último, são cinco, mas eu vou deixar esse aqui, como um bônus, para vocês aqui, que é o Miro.com, tá, que é uma plataforma, tipo, para você, criar aqui, quadros de Kanban, mapas mental, diagrama de fluxo, tudo com inteligência artificial, muito, muito inteligência artificial, sendo utilizada aqui, tá, então aqui, existe, aqui, explorar template, só para vocês, dar uma olhada, o que ele pode fornecer, para vocês, ó, olha aqui, ó, tem todos os templates, então aqui, tem templates aqui, planejamento de API, otimização da infraestrutura, olha aqui, tem vários tipos de templates, tudo prontinho, para você aqui, é uma plataforma muito legal, bem bacana, aí, para você se organizar, aí, fazer apresentações, tudo mais, é o mapa da jornada do cliente, mapa mental, planejamento, mapa, mapa conceitual, cara, é muito legal, tem muita coisa aqui, ó, que você pode estar vendo aqui, ó, reuniões, workshop, pesquisa, design, fluxo de trabalho, é muito top isso daqui, tá, vale a pena você conferir, acessa ali, se você quiser conhecer mais, o mirror.com, tá, é uma plataforma bem legal, bem show de bola, para você se organizar, aqui, ó, tem muita coisa aqui, ideias de garanã, 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 guarda, dá lá, pô, é, olha, é muita coisa, cara, é muita coisa mesmo aqui, ó, que você tem, tá, então vale a pena, esse que fica com bônus aqui, para você, tá, porque ele usa muita inteligência artificial, e, então vale a pena você conferir aí, conhecer, esse site aqui, tá, sei que o vídeo ficou comprido, espero que você tenha gostado, e que algum desses sites aí, te ajude aí, no seu dia a dia, te ajude aí você, que algum deles aí, você consiga colocar aí, salvar aí, como importante para você aí, aí quando você usar, lembre de mim aí, e se inscreve no canal aí, tá, se inscreve no canal, dá uma força aqui, deixando um like nesse vídeo, e eu aguardo você, claro, já nos próximos vídeos, já como o nosso inscrito, fazendo parte da nossa comunidade, tá, ok, forte abraço para você, até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho